China vai incluir pensamento de Xi Jinping no currículo escolar. Ministério da Educação afirma que o pensamento sobre o socialismo com características chinesas na nova era do presidente será ensinado na escola primária até a universidade. O Ministério da Educação da China vai acrescentar o pensamento de Xi Jinping ao currículo nacional escolar, segundo novas diretrizes publicadas na terça-feira, dia 24, com o intuito de estabelecer a crença marxista na juventude do país. O Ministério disse que o pensamento sobre o socialismo está com características chinesas na nova era do presidente Xi Jinping, será ensinado da escola primária até a universidade. A medida visa fortalecer a determinação de ouvir e seguir o partido. Segundo as novas diretrizes, os materiais de ensino agora precisarão cultivar sentimentos patrióticos. Desde que assumiu o poder em 2012, o presidente chinês tem aumentado o papel do Partido Comunista em todas as áreas de sociedade, inclusive no negócio, na educação e na cultura e também em sua própria imagem. O pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas da nova era foi entronizado formalmente da Constituição do país em 2018. No mesmo ano, o parlamentar chinês aprovou uma emenda constitucional que elimina os limites de mandato presidencial, permitindo que Xi permaneça do cargo indefinidamente. Em um discurso para marcar o centenário do Partido Comunista, em julho deste ano, Xi prometeu aprimorar a liderança partidária, preservar sua liderança central e fortalecer a unidade do povo chinês. O presidente chinês também afirmou que a exceção do país, antes colonizada e agora uma potência mundial é irreversível, o tempo em que o povo chinês podia ser pisoteado e oprimido acabou para sempre. Veja no vídeo abaixo. Pessoal, por que os políticos de Brasília não implementam uma coisa parecida nas escolas? Um currículo escolar nacionalista brasileiro. Não seria bom, pessoal? Se na China estão colocando um currículo escolar modificado, por que que no Brasil os políticos de Brasília não criam um currículo escolar nacionalista? Mais nacionalista, entendeu? Você tem que amar sua pátria. Lutar a favor da sua pátria. Brasileiro não pode lutar contra o Brasil. Veste na China, vai ter algum chinês que vai lutar contra a China. Ah, duvido. Mas eu duvido mesmo que um chinês vai lutar contra a China, ou que um russo vai lutar contra a Rússia, ou que um norte-coreano vai lutar contra a Coreia do Norte. Porque se acontecer de um chinês lutar contra a China, vai no mínimo preso na cadeia. No mínimo. Pelo que eu saiba, se um chinês lutar contra a China, no mínimo o cara é preso na cadeia. No mínimo. Se um russo lutar contra a Rússia, vai preso na cadeia, no mínimo. Aqui no Brasil é mais liberdade, né? Um brasileiro pode lutar contra o Brasil e ainda ser elogiado. Vai fazer isso na China. Um chinês lutar contra a China, ou um russo lutar contra a Rússia. No mínimo, o cara vai ser preso na cadeia. No mínimo. Pelo que eu saiba. Pelas análises daquilo que eu escutei no mundo, no mínimo o cara vai ser preso na cadeia. Mas aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil, um brasileiro pode lutar contra o Brasil. E ainda ser elogiado. Você está sendo elogiado. Um brasileiro que luta contra o Brasil. É o que eu estou achando que está acontecendo no mundo, né pessoal? Eu acho que é sim. Ou será que eu estou errado? Por que os políticos de Brasília não criam o currículo escolar mais nacionalista? Você tem que amar sua pátria? Não seria melhor? Porque a gente tem que lutar para ter um Brasil melhor. E não para ter um Brasil pior.